Paz, queridos, o Eric Soares aqui Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui hoje Falando sobre o que o Marcos Feliciano Falou sobre a Igreja de Deus e Amor Muitas pessoas, o vídeo está viralizando Muito nas redes sociais aí E eu quero falar sobre isso Quero comentar sobre esse assunto E eu tenho um vídeo aqui para colocar Para você, do Marcos Feliciano falando Mas antes eu quero pedir a você Por favor, fique até o final desse vídeo Ajude aí com o seu joinha, compartilhando Dando a sua opinião aqui Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho De notificação na opção toda Por que eu devo me inscrever? Porque esse canal pode fazer a diferença Na sua vida, as palavras que aqui é dita Podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas Através da sua inscrição Nesse canal Pois bem, o que o Pastor Marcos Feliciano Fala sobre a Igreja de Deus e Amor? Você viu? Se você não viu Eu quero fazer um pequeno resumo Depois eu coloco o vídeo para você ver Eu quero comentar antes e colocar o vídeo depois Em uma das suas pregações Ele comenta que a Igreja de Deus e Amor É uma igreja que ora muito E que nós não conseguiríamos orar No ritmo da Igreja de Deus e Amor Porque Deus e Amor Normalmente é verdade que Quando eles batem o joelho no chão para orar Eles oram três, quatro, cinco horas em seguida E segundo ele Por isso que a Igreja de Deus e Amor Todos revelam Todos têm o dor de revelação E é profeta E é aqui que eu vou discordar Do Pastor Marcos Feliciano Porque orar, sim Oram muito Mas agora em questão de todos revelar Sim, verdade Todos revelam Mas qual é a minha discordância aqui? Eu vou contar algumas experiências Que eu tive com a Igreja de Deus e Amor Eu já fui em duas ou três igrejas de Deus e Amor Então eu não vou generalizar todas Mas eu vou contar aqui Que eu já fui em duas ou três igrejas de Deus e Amor E já fui revelado em todas elas Se eu não me engano foi em todas elas Mas as revelações que a mim foi passada Não eram verídicas Nada tinha a ver com nada Nada aconteceu O que falaram não era comigo Não estava se passando comigo E não senti nada Não é que estava o que se passou comigo Nem que ia se passar Porque até hoje Tem mais de dez anos que eu fui Numa igreja e Deus e Amor Passaram revelação e até hoje não se cumpriu Porque revelação é algo que é revelado Que aconteceu É revelado Se for algo que vai acontecer É profecia Mas a revelação deles não aconteceu Por que que isso acontece Infelizmente tem pessoas que não tem o dom de Deus Da revelação Mas por estar dentro da igreja de Deus e Amor Eu não quero generalizar Por estar dentro da igreja de Deus e Amor Eles acham que eles têm o dever Eles acham que eles têm a obrigação De ser profeta De ter o dom da revelação De revelar Então todos da igreja de Deus e Amor Que são líderes Ou até mesmo não líderes Eles acham que eles têm o dever De revelar E por essa pressão Estar por cima deles Porque se não revelar Não é de Deus e Amor Revelar não é homem de Deus Se não revelar Não é mulher de Deus E por isso Levando-se heresias Mentiras Falsas profecias Falsas revelações Dentro da igreja Porque há uma pressão Querendo ou não Infelizmente O missionário Davi Miranda Criou Aí uma fonte Uma porta Para que falsos profetas Se levantassem Porque se Olha a coisa terrível Porque se Se eles vivem disso Dificilmente você verá Um pregador famoso aí Graças a Deus por isso Porque ele não precisa ser Pregador famoso Para ser reconhecido por Deus Mas se você vê Você for procurar Você não verá pessoas Da Deus e Amor Que são Que são exílios pregadores Mas sim Na revelação Na profecia E muitos deles Usavam em curas Milagres Eu tenho um profundo respeito Para uma mulher O nome dela é Maria Ela é da Deus e Amor Procura aí Ela é uma mulher Cheia do poder de Deus Cheia da unção Esqueci o segundo nome dela Mas eu consigo ver Deus Na vida dessa mulher É da Deus e Amor É uma senhora Já de idade Mas é uma mulher Que na sua voz Ela tem poder E autoridade Mas infelizmente Outras pessoas Não tem Mas quer ter E aí se levanta Terríveis heresias Se levanta Terríveis profecias E revelações Revelações Quando não é verdade Quando não provém Da parte de Deus Ela pode causar Terríveis consequências Na vida do ouvinte Ela pode causar Terríveis consequências Na vida daqueles Que recebem Quantas pessoas Perdem casamento Perdem namoro Ou entram em casamento Furado Entram em relacionamentos Falidos Por causa de revelações Mentirosas Da qual não provém Da parte de Deus Amém? Talvez você até conheça Uma pessoa Que por uma revelação Danou-se a sua vida Por uma revelação Lascou com a vida inteirinha Porque ouviu Uma revelação Que não foi verdade Infelizmente Nós vivemos um tempo Onde Os profetas Os famosos reveladores É que tem Notoriedade Não é os exílios Pregadores Não são os bons Pregadores Não são os pregadores De doutrinas Não São os reveladores Leonardo Salles Júlio César Renato Carvalho E tantas outras pessoas Que revelam Esses sim São Taxados como Homens e mulheres De Deus Estão sempre Em evidências Os igrejas Estão sempre notadas Por quê? Cheia das pessoas Querendo ouvir A palavra de Deus? Não Não Cheia de pessoas Querendo uma revelação E por querendo É tipo Oferta e demanda Quando você tem Um comércio O que as pessoas Estão procurando Se a pessoa procurar Muito um produto Você vai colocar Aquele produto Em evidência Porque as pessoas Estão procurando Então se você Abriu hoje Uma igreja E começar a revelar Sua igreja Rapidinho será cheia Lotada de pessoas Ainda que a revelação Não seja verídica Por exemplo Da onde saiu O pastor Júlio César Ela dizia Amor Eu tenho pra mim Eu tenho pra mim Que ele é Um mentiroso Um falso profeta Talvez você não Concorde comigo Mas eu acho Eu tenho pra mim Isso Pelos frutos Nós conhecemos A árvore E eu conhecia Essa árvore Pelos seus frutos Pelo que ele fala Pelas suas heresias Então queridos Sim Tem um ponto forte Da Deus é amor De ser Excelentes Oradores Quando eu falo Oradores Eu falo De discursar Excelentes Em buscar A presença Do Senhor Em orar Três, quatro horas Mas muitos deles Deixam ser levados Pela necessidade De revelar E faz aquilo Que não agrada O Senhor Eu já tive Experiências disso E eu já vi Pessoas que recebem Revelação Dentro da Igreja de Deus e Amor E ficam constrangidos E uns até rir Porque não tem Nada a ver com nada Infelizmente Isso é real Isso é verídico E isso acontece Veja o vídeo aí Todo do pastor Mário Feliciano Por que é que Na Igreja de Deus e Amor Os irmãos Creem em revelação E lá Todo mundo revela Já percebeu isso ou não? Já viu um crente Na Deus e Amor Dirigir um carro importado Falar três idiomas Usar roupa de gripe Não Porque eles são franciscanos São extremamente pobres Mas você já orou Com um crente Da Deus e Amor? Já tentou? Não vou mudar Já tentou orar? Porque você dobra o joelho Com um crente Da Deus e Amor Ele não levanta mais Ele ora uma hora Duas Três Quatro Cinco Quando ele levanta Ele começa a dizer O Espírito que revela Vem aqui a Tonorola Barra Serra Amém A maquiapa Toda Por que que lá Jesus revela? Porque o culto Começa assim O Espírito que revela Está aqui Deus é na vida Da igreja Aquilo que a igreja Acredita que Ele é O Espírito que revela